Fala, galera! Olá! Como vão vocês? Olha, eu aqui de hoje novamente estou com um novo vídeo E hoje eu vou fazer a resenha de um perfume que é classificado como masculino oriental Lançado em 2017, que é o Mercedes-Benz Club Black Mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim Manda aquele like para dar uma moral para o nosso canal Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês Quem ainda não é inscrito é um perfume, inscreva-se E já clique no sininho para ativar as notificações Quem me segue no Instagram, que é arrobajohnitogneri Fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal Acompanhe as minhas loucuradas E de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá Vai ter sorteios, tá, gente? Olha essa maravilha aqui Eu já disse aqui no meu canal Que eu não tenho preconceito com nenhum tipo de perfume Porém, eu tenho um pouquinho de resistência Com esses perfumes de nomes de marcas, né? De carros Porque geralmente Não estou falando que são todas as vezes Mas geralmente Essas marcas, elas tiram um pouco de vantagem da perfumaria Pelo nome da marca, entendeu? Você vê muito a Mercedes A Ferrari fazendo o quê? Lançando perfumes Que se parecem com perfumes que já estão no mercado Só colocando o nome delas Tipo assim, fazendo contratipos, entendeu? É como se a empresa, eles não tivessem o trabalho de ir e criar algo novo Então praticamente eles ficam sendo como se fossem um contratipo de luxo Não estou falando todos, mas a grande maioria E querem pagar de designer Fazer o quê? Então assim, só por isso que eu tenho essa resistência, entendeu? Porque eles falam, nós não somos contratipos Mas você pega os perfumes da Mercedes Praticamente quase todos eles Se parecem com algum outro que estão no mercado Entendeu? E esse Clube Black Ele é a cópia Do Eau de Mission Quem conhece, quem tem esse perfume Não tem como não negar Que esse perfume aqui é a cópia Não tem como Gente, eu acredito Que algumas coincidências podem existir Mas eu me recuso Que como um perfume desse Pode ser tão parecido com esse Sem ter uma inspiração Vamos lá Independente se a Mercedes fala que sim ou que não Uma coisa eu falo Esse perfume aqui Ele está descontinuado O Eau de Mission E eu simplesmente adoro Ele é classificado como unissex É um perfume que tem uma baunilha muito gostosa Que se mistura com umas resinas Sabe? Benjoim, mirra Coisas do tipo Fazendo com que o perfume fique Abaunilhado Resinoso Incensado Mais ou menos dessa forma E esse perfume Ele é carregado numa baunilha Que é praticamente como se fosse A mesma baunilha Que está ali Com um toque aqui Resinoso Uma coisa De estilo Benjoim E tal E uma nota muito incensada Como se fosse uma baunilha incensada Resinosa Então o DNA todo Do Eau de Mission Está aqui Não tem como negar Não tem mesmo E isso pra mim é muito legal Porque esse perfume Ele foi descontinuado Então quem estava Órfão do Eau de Mission Esse perfume Veio para salvar Quem estava órfão E esse daqui Mesmo se parecendo Com o Eau de Mission Tenho o meu respeito Porque Veio Para dizer Como que eu falo Veio para Preencher essa lacuna Que o Eau de Mission Deixou Tá gente Então Aqui Isso daqui Pra mim Está ótimo Está perfeito Então quem gosta De um perfume A baunilhado Resinoso Incensado O Clube Black Da Mercedes-Benz É uma ótima pedida Esse perfume É classificado Como masculino Mas ele é a cópia De um unissex Então eu acho Ele 100% unissex É aquele perfume Perfeito Para quem gosta De baunilha Galera O preço Dos perfumes Aqui da Mercedes Principalmente Esse Black Aqui Ele está custando Por volta Seus Duzentos e poucos reais Eu não estou lembrando Em média Quanto que estava Custando Se era Duzentos e cinquenta Alguma coisa assim Eu adquiri esse aqui Com o vendedor Michael Vigarani Inclusive Esse aqui Foi um presente Que ele me deu E Eu acho que ele Estava anunciando Por isso Uns duzentos e alguma coisa Porque vocês me pediram Muito Para gravar a resenha De Mercedes-Benz E principalmente Esse Clube Black E o Select Aí eu falei Ótimo Então bora Gravar a resenha E Eu não me lembro Quem tinha me falado Que esse perfume Se parecia Com o Ademission Eu até achei legal Interessante Mas depois Eu me esqueci disso Quando esse perfume Chegou Eu abri O que é o borrifador Dele gente É assim Quando eu vim E borrifei Eu falei Cara Na mesma hora Veio o Ademission Na minha cabeça Eu falei Gente Teve Teve Uma pessoa Que me falou Isso E eu tinha Me esquecido E sério Ele tem Todo o DNA Do Ademission A diferença É que ele é Um pouco Menos Adocicado Ele É um pouquinho Tipo assim Ele abre Com um leve Toque cítrico Que o Ademission Não tem Você sente Uma coisa Estilo Limãozinho Bergamota Aqui dentro Na saída Que impede Que esse perfume Fique mais doce Do que é Então Para os homens Que não gostam De perfumes Masculinos Adocicados Fuja desse Já vou falar Se você é homem Gosta de perfume Masculino Adocicado Esse perfume É uma boa pedida Para você Se você não gosta Não creio Que você vai gostar Desse perfume Então gente Como eu disse Eu falei Na hora Quando eu testei Eu fiquei Assim Sabe Esse Mercedes Cara Veio para suprir A minha falta Que eu tinha Eu tinha pena De usar esse perfume Aí eu até mandei O recado para o Maicon Eu falei Maicon Maicon Esse Mercedes Realmente Fez a minha cabeça Amo para caramba Eu até tinha feito Um vídeo Que eu mostrei A caixa Que eu ganhei Do Maicon Eu como disse Gente Vou deixar na descrição Do vídeo O contato do Maicon Ele envia Para todo o Brasil Um vendedor Super honesto Que eu indico Há quase 4 anos Do canal E eu fiquei Muito feliz Com essa grata surpresa Vou gravar Resenha do Select Tem resenha De outros perfumes Da Mercedes Aqui no canal Na verdade De um outro Lá do Intenso Eu quero Eu até quero Explorar um pouquinho Dos Mercedes Um pouquinho mais Para frente Vamos por vez Eu estou muito Apaixonado nesse perfume Gostei muito Inclusive Entrou No meu favorito Do mês passado É aquele perfume Muito sensual Johnny Quando usar esse perfume Quando você quer Sensualizar Ou quando você quiser Ficar Degustando esse aroma Adocicado Quente É um perfume Muito oriental É muito quente É aquele perfume Gente Que eu não consigo Usar no calor Para mim Para mim Tentar uma época Mais fresca Ou mais fria Eu procuro Eu gosto Mais de usá-lo À noite Mas se você tem Um frasco Que quiser usar Quando quiser A hora que quiser Sinta-se à vontade Eu estou falando Daqui Estou falando sobre mim Tá gente Em questão É esse perfume É um perfume Que geralmente Vai agradar muito Um público De 30 anos Para cima Mas se você Tem menos de 30 anos E gostar do aroma dele Sinta-se à vontade Para usá-lo Porque eu falo Que perfume É mais Personalidade Do que idade Não tem Não tem disso Tá gente Perfume ele diz muito Quem é você Perfume ele fala muito Descreve muito Quem é você Então o que eu falei Eu acho ele bem unissex É claro que ele ficou Um pouco menos adocicado Do que o Ademission Automaticamente Ele teve uma leve Masculinizada Mas Não vejo problemas Nenhum de uma mulher Usá-lo De maneira Nenhuma Esse perfume Eu sinto Bem de levezinho No fundo Um pouquinho floral É aquele perfume Gente Que ficou um O Ademission Menos adocicado Com leve toque cítrico Nos primeiros 30 minutos Mais ou menos assim Na primeira hora É aquele perfume Que Você sente Que a Mercedes Deu uma leve Modernizada Nele E uma leve Masculinizada Para ele Para ele não ficar Tão Assim A cópia Do Ademission Tá gente E uma coisa Ele ficou um pouquinho Mais suavizado Eu sinto que o Ademission É um pouquinho Mais forte Do que ele É um perfume Que fixa em minha pele Em torno De umas 10 horas E ele projeta Exala Legal Entre 2 horas e meia Para 3 horas Mais ou menos assim Então Em questão de fixação Projeção Desempenho Esse perfume Que não me deixou na mão Esse Mercedes É que eu falo Ele tem o meu respeito Gosto Recomendo Vocês conhecerem Tá gente Vá numa loja Mais próxima Da casa De vocês Se você não tem Uma loja próxima Na sua casa Procure um vendedor De Decans Eu sempre indico A Perfume Shopping Ou a Guido Decans Que vendem amostras Desses perfumes originais Com cupom desconto Vocês ganham 5% de desconto Nas compras dos Decans E eles enviam Para todo o Brasil Então na descrição Do vídeo Está o contato Do Guido Da Perfume Shopping Que vendem Decans Amostras de perfumes E do Michael Vigarani Que vende o perfume lacrado Tá gente Então Eu não recomendo A compra no escuro De nenhum perfume Eu já vi muita gente Falando assim Ah eu não vou na cabeça De youtuber Não Vocês não tem que ir Na cabeça de ninguém Vocês tem que ir No nariz de vocês Sempre falo isso E esse perfume Gostei muito dele mesmo Tá super aprovado Ele é de 100ml A concentração dele É um eau de toalete Olha que frasco Show Achei muito show Esse frasco Uma apresentação bacana mesmo Como eu disse Aqui é o borrifador dele Né Só apertar aqui Aqui embaixo Vem informações E aqui tá A caixa dele Mercedes-Benz Eu gosto de deixar O celofone em volta Pra ficar mais fácil De limpar Mas às vezes Tá atrapalhando um pouco Eu corto aqui em cima Né Porque tô tendo Um pouco de mofo Às vezes aqui dentro Aí falta Ai meu Deus Aqui embaixo Vem lote Código de barra Essas coisas assim O perfume Ele vem bem Estocado aqui dentro Pelo menos Na apresentação Posso falar Que a Mercedes Caprichou Esse perfume Pra mim Tá mais do que aprovado Como eu disse Já entrou nos favoritos Do mês Usados da semana É aquele perfume Gente Que vocês vão me ver Mais falando dele Numa época mais fresca Ou mais fria Né Geralmente nessa Agora começa a esquentar Deu uma esfriadinha Por esses dias Começou a chover Eu aproveitei Pra dar uma ousada Gravar a resenha Mas em época de calor Não rola pra mim não Porque esse perfume É muito oriental Porque o perfume oriental Gente Ele é quente Então se você passa Um perfume quente No calor Você sente mais calor Você fica mais sufocado O perfume Fica mais doce Do que é Parece que desanda na pele Pra mim não rola Mas ó Adoro ele Numa época mais fresquinha Tá gente Então tá aqui O Mercedes Benz O Clube Black Conhece Essa maravilha aí Deixa aí nos comentários Quem gostou desse vídeo Dê um like Compartilhe Um forte abraço a todos E vejo vocês no próximo vídeo Valeu galera